Olá amigos do Faro Frame, esta é uma fatia do vídeo de batidores e curiosidades disponível acima. Aproveitem! Bom, quem for assistir o filme, a história de Celina é famosa porque ela foi uma cantora de talento para o nicho de música que ela tinha. Foi uma estrela juvenil, espontou, ganhou lá discos de platina e isso aqui do outro. E o grande, grande coisa que aconteceu, que gerou todo esse burburinho que está falando da morte, que ela foi assassinada. Ela foi assassinada por uma pessoa que inicialmente começou a se envolver com ela, com a família, porque ela era fã. E ajudou a fundar o fã clube e depois a Celina tinha fundado uma boutique de lojas e vendia roupas que ela desenhava e tudo mais. E essa moça ficou administrando. E passou um tempo, os fãs começaram a ligar para o pai dela, que era o empresário, coordenava tudo. E recebia telefonemas furiosos, porque os fãs não recebiam as coisas que tinham sido prometidas. Então, essa senhora aí, que é a Yolanda Saldivar, ela estava desviando o dinheiro da família. E aí o pessoal foi confrontar ela e falou, não, não estou fazendo nada. Só que aconteceu que ela era aquela história que nós estávamos falando no outro filme, que o fã acaba criando uma imagem muito do mundo dele, ele não vê muita realidade. E aí quando ela endeusava a Celina, e quando a Celina confronta ela, eles tentam demiti-la, porque ela estava fraudando a família, ela começa a ficar revoltada. Aí ela começa a planejar, ela queria assassinar a Celina.